beleza pessoal fazer um vídeo aqui que foge um pouco do da normalidade do canal mostrar uma fruta que eu achei interessante aqui tem uns espinhos aqui não dá para sentir pelo vídeo mas eles estão aí bonita pra caramba esquisita parece um ovo de et é uma planta originária da áfrica também é uma família de pepino melão uma das curcumbitácea se escreve assim quino e eu comprei porque achei interessante daí era duas acabou ficando uma aqui e eu vou cortá-la aqui para vocês verem e ela não tem muito coisa demais aparece um pepino por dentro é uma mistura de pepino com kiwi é um pouquinho mais doce que o pepino não é muita coisa não é mas vale pela curiosidade não é uma fruta assim cara espero que tenham gostado do vídeo se puder dar um like daí para nós se inscreve no canal se você não for inscrito tudo de bom